Oi povo, tudo bem com vocês? Gente linda! Vamos começar mais um vlog? Vamos começar mais um vlog! Gente, eu queria fazer pra vocês já o meu cardápio semanal nesse vlog, só que hoje é quinta-feira e eu só faço compra na segunda, então eu vou deixar pra fazer no vídeo de segunda-feira, então esse vídeo aqui vai entrar na terça que vem, tá bom? Mas basicamente eu vou fazer um vlog pra vocês hoje mostrando um pouco do meu dia de trabalho e casa também, porque gente, me perdoa, principalmente as meninas do Enem, por eu não estar postando vídeo de Enem essas últimas semanas, mas gente, eu não tô tendo tempo de passar Enem, eu nem vejo a cor do Enem, porque gente, minha loja, ó minha loja ali, gente, olha aquilo, minha loja tá, graças a Deus, bombando, tô muito feliz, mas também, gente, eu tô trabalhando demais, então eu não tô tendo tempo nem de arrumar o meu cabelo, sabe o que que é não arrumar meu cabelo pra mim? É algo muito triste, mas com fé em Deus, em breve eu vou conseguir me organizar melhor, vou botar a rotina aí, vídeo de Enem vão estar voltando semana que vem com fé em Deus, tá bom? Agora eu tô indo no correio, porque eu tenho que mandar umas encomendas, mais tarde eu vou encontrar com duas clientes minhas, eu vou mostrar pra vocês, dessa vez vai dar certo, eu vou voltar, gente, e arrumar essa casa, porque minha casa tá uma zona, eu vou mostrar pra vocês, pra vocês verem que eu não tô exagerando, olha isso, ó, olha isso, tá meio escuro, mas só pra vocês terem noção, olha isso, gente, ó, olha a minha cama, tá tudo uma zona, gente, tudo uma zona, olha aqui a encomenda das clientes, tô indo lá no correio agora, ó, que tá cheio de caixa, tô indo lá no correio agora, pra poder mandar isso aqui pra elas, tá um peso, mas primeiro eu tenho que passar na one house, porque eu tenho que imprimir as etiquetas pra poder colocar o nome delas, né, tudo, e eu tô sem computador, porque quem não sabe, meu notebook quebrou ano passado, então a gente tem que ir na one house, né, gente, tem que ir lá na one house, imprimir a etiquetinha pra colocar, e eu ainda tenho que pagar a conta hoje, então, nosso dia vai ser cheio, tá bom, e eu vou filmando tudo que der pra vocês, tá bom, gente, então é isso, se você não conhece minhas lojas online, eu vou deixar o link aqui pra vocês, eu tenho duas lojas, uma de moda evangélica, chamada Saia Fofa, que tem muito look de princesa, vocês vão amar, eu vou deixar o link aqui embaixo, e eu tenho uma loja de moda evangélica, ou de moda feminina, chamada Garota Estilosa, tem tanto no Facebook quanto no Instagram, vou deixar os links aqui embaixo pra vocês quiserem conhecer, eu tô andando assim, né, gente, eu tenho mania de ficar assim, ó, não liga não, tá? Então, bora lá na one house, bora no correio, bora pagar a conta, depois voltar, arrumar a casa, depois encontrar com o cliente, e é isso, espero que vocês gostem de acompanhar meu dia, e bora lá! Gente, agora eu tô indo pra casa, tá um sol de 40 graus, tô falando sozinha na rua, as pessoas acham que eu sou louca, mas o correio deu tudo certo, nossa, gente, fiquei tão feliz, tão feliz, porque eu mandei três caixas, né, então eu achei que eu ia pagar uns 150 pau de frete, eu paguei 75 reais de frete, tô muito feliz. Agora eu vou pra minha casa, vou fazer um almoço pra comer, vou arrumar a casa, fazer umas coisas lá, e vou levar vocês comigo, e mais tarde tem mais entrega. Não é fácil não, gente! Bom, gente, agora eu tô aqui em casa, acabei de chegar, e sabe quando você chega em casa, sua casa tá uma zona, você tem um monte de coisa pra fazer e você não sabe por onde começar? Eu tô assim, gente, tipo, eu não sei por onde começar. Então, já que agora já é meio dia, eu já vou almoçar, tá? Vou mostrar meu almoço pra vocês, porque eu comecei a comer arroz integral, gente, sim, eu já tava querendo comer arroz integral há muito tempo, ai, peraí, deixa eu me arrumar, eu nunca comi arroz integral, né? Ai, eu já tava querendo um tempo eu já comi. Ai, quando foi ontem, eu comprei e peguei uma receitinha da internet que mostrava como fazia e fiz. Gostei, gente, tipo assim, eu amo arroz branco, sabe aquelas pessoas que gostam de arroz branco? Sou eu, eu adoro arroz branco, mas a gente tem que buscar sempre hábitos mais saudáveis, né, gente? Então eu fiz o integral, gostei, não é aquele arroz que você faz, meu Deus, que gostoso, mas também não é ruim, eu creio que com o tempo eu crio hábito e vou conseguir comer de boa, tá? Então agora eu vou almoçar, depois eu vou dar um tapa nessa casa, porque sério, gente, tem muita coisa pra fazer, eu vou almoçar pra vocês. E depois, duas horas, mais ou menos, duas e meia, eu tenho duas entregas pra fazer e aí eu vou levar vocês comigo. Se as meninas deixarem, eu vou filmar ela pra vocês, tá? Vou mostrar, tá bom? E é isso, meu dia, gente, tipo, punk, punk. Mais tarde meu pai vai vir aqui, que ele chegou de viagem e ele vem aqui passar a tardezinha comigo, aí eu vou filmar pra vocês também um pouquinho. Então é isso, então agora bora almoçar, que ainda tem muita coisa pra fazer. Vocês acham que vida de empresário é fácil? Vocês acham que... Ah, é fácil, é moleza? Não é moleza, não. Então bora almoçar. Ai, gente, agora eu já almocei, tu tá dando aquela preguiça básica de querer dormir? Tá, mas eu não vou dormir, porque eu tenho muita coisa pra fazer. É, meu vasinho caiu ali, a planta, coitado. Ele espatifou, eu vou mostrar pra vocês. E agora eu tenho que trocar ele ali no vasinho e colocar a planta de novo, porque a planta tá morrendo. Vou mostrar pra vocês. Olha, gente, ó, o vasinho caiu, estourou, tadinho, ó. E a plantinha tá morrendo. Então eu vou fazer essa troca agora. Vou até quebrar ela aqui e vou colocar ela num vasinho novo. Eu vou arrumar aqui e venho mostrar pra vocês. Ó, as plantinhas aqui bonitinhas, ó. Tem umas ali que tá crescendo já. Outros morreu, aí tem que trocar também. Vamos arrumar e cuidar de tudo e eu vou mostrar pra vocês. Aí, gente, eu já replantei as plantinhas ali. Deu um trabalho, chega, tô até suada. Já dei uma limpada aqui na minha mesa, porque a minha pia é muito pequena. Então eu tenho que botar a louça pra secar aqui. Já coloquei um balde aqui, ó, já, ó, com água. E vou colocar um pouco de cloro e desinfertante pra mim depois limpar o chão. Mas agora é a hora da louça. Seu homem, dá força, porque, gente, vocês não tem noção. Eu vou mostrar pra vocês. Gente, é muita louça. E é isso. Tô cansada, muito cansada, é sério. E é isso, gente. Olha o tanto de louça que tem pra me lavar. Tá vendo? A minha pia é bem pequenininha. Então eu coloco na mesa pra facilitar. Então agora, mãos à obra. Bora lavar toda essa louça. Meninas, eu tava aqui, né, fazendo a limpeza. Tive que parar porque minha amiga chegou aqui. Aí a gente começou a fofocar, né? Mas agora eu voltei. Acabei de quebrar um copo. Mas eu vim aqui dar uma dica pra vocês. Vou mostrar que eu lavei toda a louça. Obrigada, senhor. Vou mostrar. Copo, Jesus. Ô, meu pai. Pessoa já tem muito copo. Tô brincando, eu tenho mesmo. Mas foi sem querer, ó. Que eu boto minha louça aqui na mesa pra secar. E aí acabou caindo no chão. Olha, gente, que orgulho. Tudo limpo. Tudo limpinho. Deixa eu dar a dica pra vocês que eu falei que eu ia dar. Ó, a dica que eu quero dar pra vocês. Dica da Mila. Bota aí. Dica de dona de casa, Camila. Ó. É esse multi-superfícies da dona Clara. Ó. Ele é tipo um sapólio, gente. Ele é igualzinho o sapólio. Só que ele tem uma diferença. Ele custa R$2,50. É isso mesmo, minha gente. Ele custa R$2,50. E ele serve pra várias coisas. Eu costumo limpar fogão, pia. Eu jogo no chão e esfrego quando eu quero dar uma limpeza power. Ó, acabei de limpar meu fogão ali. Ó, o vidro do fogão. E essa parte de inox fica limpinho, gente. Então, ó. Se você estiver aí no bairro de vocês. Eu compro isso aqui na loja de R$1, perto da minha casa. Tá falando que ele é flash. Ele tem um cheirinho, sei lá, meio de limão mesmo. Ó, aqui tá falando que, ó. Dá brilho sem riscar. Limpeza profunda e desengordura. Realmente, gente. Eu comprei assim, sem botar muita fé. Mas, de verdade, indico pra vocês. Porque ele é bom demais, gente. Sério mesmo. E foi só R$2,50, ó. Rende muito. Tem 300ml aqui, ó. Tá bom? Então, agora... Tirar esses cacos do chão, né? Vamos aproveitar já pra limpar esse tapete. Eu vou passar uma vassoura. Ai, gente. Depois eu vou gravar um vídeo mostrando pra vocês como que eu limpo esse tapete sem aspirador de pó. Porque eu não tenho aspirador de pó. Tá bom? Então, vamos continuar essa faxina aqui. Que agora só falta esse chão. Organizar aquela sala. O quarto. E terminamos por hoje. Gente, já consegui limpar a minha sala. Tá um brinco. Ó o tapete. Ó o tapete. Eu passei uma misturinha que eu faço. Ele ainda tá secando. Mas, ó. Ficou tudo bem limpinho. Já tirei o pó. Deixa eu fazer desse outro ângulo aqui que eu acho que fica melhor. Ó. Aqui eu já tirei o pó. Tá tudo limpinho. O tapete limpinho. Ali eu também tirei todo o pó da estante. Meu ventiladorzinho veio. E agora nós vamos para a missão do quarto. E depois disso a casa estará limpa. E eu vou editar vídeo pra vocês. Ai, essa foi a tarefa do dia. Gente, agora eu troquei de roupa. Nossa, aqui tá escuro. Deixa eu acender a luz. Tá melhorzinho. Agora eu troquei de roupa. Ainda tô arrumando a casa. Só que eu vou ter que descer pra encontrar com a cliente. Coloquei esse vestidinho aqui, ó. Que é um vestidinho de número. Que eu adoro ele. Vou botar uma rasteirinha. Quando eu voltar só falta passar pano. Ó. Eu já arrumei tudo. Já arrumei cama. Já arrumei as roupas. Já varri. Falta só passar pano mesmo. Então agora eu vou lá encontrar com a cliente. Que eu tenho que entregar pra ela. Gente, eu vou tentar filmar. Se ela deixar, eu vou filmar. Porque o que acontece? Como elas estão vindo do serviço. Em algum lugar assim. Geralmente elas não estão arrumadas. Então elas não gostam de aparecer nos vídeos. Mas se elas deixarem, eu vou filmar elas, tá? Daqui a pouco eu volto. Tchau. 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 Tchau.